Bom dia pessoal, hoje a vontade foi de ovos mexidos com pãozinho grelhado, e claro não pode faltar meu pretinho, bom dia, que Deus esteja no controle de tudo. Gente, mudou aqui, a gente reinaugurou aqui o mercado, agora está mais chique, está do jeito que eu gosto, tem umas peças suína boa, e temos peixe agora, olha, esse lado, esse salmão, você compra o pedaço que você quer. Aí está muito bom, gente, olha gente, vou pegar mais lasca aqui de bacalhau. Ah, não é bacalhau esse, gente, isso não é bacalhau, é pular, então vou continuar nesse aqui mesmo. Gente, aqui ficou muito chique, ó, padaria, ó, fresquinha agora na hora. Do jeito que eu gosto, gente, chique, chique, mas o óleo está nove reais, pessoal, pelo amor de Deus. Bom, comprinha do dia, né, porque a gente sempre compra, para a receita que eu quero fazer, para a ideia, uma das ideias de Natal, que eu já falei aí no, já deixei comentado aí, vou fazer. Aí eu comprei, comprei batata, cebola e alho estava numa promoçãozinha de R$ 1,68, aí eu comprei. Olha que barulho, gente, porque nunca é demais, né? Nessa receita vai coentro, coentro anda tão caro, aí eu encontrei por R$ 2,59 no mercado. Já comprei o bacalhau, tá? Já comprei de salgado, gente, porque eu achei que estava num precinho bom. Dei R$ 38,00 nele, R$ 500,00, tá? Então, e rende essa receita. Aqui nas guloseimas, comprei um suco em pó de uva, que eu gosto muito, tem uma coquinha aqui, leite condensado e creme de leite. Comprei já dois leites, aí no higiênico, comprei guardanapo, que eu estava sem, papel higiênico e um detergente. Mas amanhã ainda tem mais, gente, ainda ficou faltando coisa. Continuidade, né? Nossa comprinha. Ó, gente, comprei uma bandejinha de limão, comprei essa bandejinha de uva, que estava num precinho bom. Esse melão, que não está tão bonito, mas comprei. E esse mix, ó, pra salada. Amanhã meu irmão vai vir aqui, aí eu quero fazer salada. Porque só nesses dias, né, gente? É, comprei, claro, um lá, né, pra não ficar sem. Fazia tempo, gente, que eu não encontrava minha bolacha da ritarela e comprei alho e sal. Comprei fermento. Comprei dois polenguinhos, pocket. Comprei, que estava num precinho bom, gente, dois e quarenta, dois queijinhos ralados. Caso eu venha fazer alguma receita, vocês sabem que eu não gosto muito, mas caso eu precisar, tiver que fazer uma receita logo, aí eu vou usar, porque eu acho que eu vou usar ele sim, viu, não é lasanha que eu vou fazer. Aí, de guloseima, comprei um amendoim, comprei um torrone. Fazia muito tempo que eu não comia torrone, então, um realzinho, comprei. Não que eu possa, mas não vou morrer na vontade. Comprei um requeijão, um iogurte grego, comprei minha água tônica, que na higiênica eu esqueci de manhã. Comprei um pacote de saco de lixo. Gente, eu gosto desse cheirinho, ó, que eu coloco no vaso. Fica tão bom, eu gosto do verdinho, mas não vi lá. E comprei, gente, um sabão em pó, que era pra... Eu fui na minha mãe, levei a roupa e de manhã eu esqueci de comprar o sabão em pó, então, mando amanhã pra ela. Então, aqui finalizando, a gente vai, 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 ainda esquece. Eu esqueci de comprar aqui o pepino pra salada, mas tem cenoura ali, tem tomate cereja, aí aqui tem agrião, rúcula e alface, então tá ótimo. Claro, né, gente, de higienizar, eu sempre higienizo. O que dá pra me lavar com detergente, eu lavo os outros, eu passo álcool. Gente, hoje eu me dei esse mimo, ó. Coxinha de pernil com massa de milho. Vamos ver como é que é, gente. Hum! Olha! Tem a pimentinha, ó. Oi, gente, tudo bem? Eu vou preparar aqui uma massa de quiche, tá? Eu tava assistindo o canal da minha amiga, Coisas de Maria, aí ela me deu uma ideia, ela tava fazendo no canal dela, uma quiche de frango. Então, eu, meu irmão do Rio, né, tá aqui, então eu falei assim, ele vai vir aqui daqui a pouco? Eu falei assim, acho que eu vou fazer pra um lanchinho, uma quiche também. Gostei da ideia da Maria. Então, pessoal, você que não conhece o canal da Maria, o canal dela se chama Coisas de Maria. É o magracinho o canal dela, ela é um amor de pessoa, ela faz também tortinhas na marmita pra vender. Tem umas receitinhas bem gostosas lá, tá? Então, aqui que eu vou começar. Eu vou começar com duas xícaras de farinha de trigo, eu vou dar uma peneirada aqui nela e os demais ingredientes. Então, aqui, ó, é duas, tô peneirando, tá bom? Duas xícaras de farinha de trigo, mais os ingredientes, conforme eu faço minha massa, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá? Com 150 gramas de manteiga gelada aqui, tá? Manteiga gelada, tá bom? Farinha de trigo, olha, já peneirei. Vou agora colocar uma pitada de sal e vou entrar aqui com a manteiga e vou, tá? Dissolvendo ela aqui na massa. Caso eu precise, eu entro com umas colheradas de água gelada. A água precisa também estar gelada, tá? Ó, tem que ter cuidado aqui porque minha manteiga já é saudada, né? Então, e agora eu entro, vou entrando com a manteiga, gente, e vou dissolvendo ela aqui. Com a ponta dos dedos, ó, eu vou, tá, trabalhando a massa, tá bom? Com ela ainda geladinha, os cubos ainda geladinho, tá? Vou dissolver toda ela aqui. Aí no canal eu tenho como faço massa de tortas, de diferentes, variadas de massa. Aqui não é torta, aqui é quiche, mas também tem no canal. Tem o com ovo, tá bom? Então, você é só procurar lá. Essa daqui é a massa, a base mesmo, que é somente farinha e manteiga e caso precise, água gelada. E sal, caso precise também. Continuo, tá? Esfarelando aqui a manteiga com a farinha. E vou com certeza precisar da água. Iniciar com as três colheres de... Que é de três a cinco colheres, tá? De sopa. De água gelada. Aqui, pessoal, já entrei com duas, agora a terceira. Se eu precisar de mais, ó, eu continuo com a ponta dos dedos, tá? Essa massa aqui não precisa sovar, não precisa pôr força na massa não, tá, gente? Que não é pra ativar o glúten, é pra ela ficar crocante. Ó, como é que ela já tá pegando, viu? Já tá dando a liga. Quando a própria massa já começa ela limpar a tigela, né? Desgrudar tudo, ó. Ele formar uma bola, ó. Já tá no ponto. Aqui eu vou colocar ela num saquinho, vou passar o PVC. E levar pra geladeira ela vai ficar no máximo uma hora, tá? De quarenta minutos a uma hora, pra ela descansar bem. E essa manteiga aqui ficar... Aí eu volto com vocês preparando um recheio aqui. Aqui. Agora eu vou preparar o nosso recheio, gente, enquanto a massa descansa na geladeira. Eu tô aqui, olha, com... Com um frango desfiado. Tô aqui também com uns pedacinhos de bacon, tá? Que eu vou agora ligar o fogo e já começar a preparar. Olha, gente, tô aqui também com o pimentão. E um restinho de alho que eu tinha amassado, ele já tá até verdinho, ó. Que eu vou... Vai ser o nosso recheio, tá? E vou usar também um pouco de páprica. Recheio, gente, ó. Já tá começando a fricar. Recheio, gente, fica a gosto de vocês. Às vezes tem aquele ingrediente... Às vezes tem aquele ingrediente que tá se perdendo aí na geladeira. Então você usa. Até legume mesmo, se tiver, se você gosta, usa como recheio. Porque a base do creme é que é importante você fazer direitinho. Mas o recheio, entende? O que vai rechear é a gosto, tá? Então aqui, ó, tá fritando. Daqui a pouco eu entro com o pimentão e o alho. Aí eu entro com... E vou temperando. Eu entro com o frango e vou espessar também, tá, gente? Ó, gente, entrei com a páprica e agora eu vou entrar com o frango. Ó, pessoal. Gente, meu tripé tá chegando, graças a Deus, né? Porque é ruim de eu ficar aqui mostrando pra vocês, né? Assim na mão. Mas, gente, é só ter paciência. Eu só dependo de mim mesmo e de Deus, assim, pra ir comprando o que eu necessito, o que eu preciso. Então vocês têm que ter paciência que eu vou adquirindo aqui tudo aqui pro canal pra trazer melhor pra vocês, tá bom? Então, mais louças, utensílios, tudo pra mim fazer bonitinho pra vocês. Então, é só ter paciência que eu tenho fé em Jesus que eu vou trazer. Ó, pessoal. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Aí eu coloco a farinha de trigo e coloco o mesmo caldo que eu... O mesmo líquido que eu cozinhei o frango. Aí eu entro aqui, tá bom? Então, aguardo que eu vou mexer aqui, porque eu tô só com uma mão, né? Pronto, gente, ó. Mexi. Agora eu vou entrar com o líquido. Gente, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, se tiver 200 gramas de frango aqui... Então, se tiver 200 gramas de frango aqui, gente, é muito. Eu comprei aquela bandejinha. Eu não ia nem fazer isso. Mas aí eu pensei em fazer pra dar de lanche pro meu irmão, né? Ó, coloquei o líquido. Aí, ontem ele veio pra cá, passou aqui o dia comigo, almoçou comigo. Aí hoje ele veio também mais cedo. Aí eu falei assim, ah, vem aí mais tarde comer um bolo, né? Que eu tinha feito pras meninas. Peguei um pedaço. Aí eu falei assim, vem. Aí eu falei assim, então vem, né? Aí eu ia fazer... Eu falei assim, eu vou fazer uma quiche também pra ele. Mas ele ficou também, marcou com o meu irmão mais tarde. Como amanhã ele viaja de volta. Então, eu já tava com a massa pronta. Como eu vi a Maria fazendo lá no canal dela, né? Como eu disse pra vocês. Já tava com a massa pronta. Eu até poderia, gente. Essa massa você pode congelar. Mas eu falei assim, ah, não. Já tô com a massa pronta. Já tirei tudo aqui. Já descongelei o frango. Né? Porque eu comprei ontem, congelei. Eu falei assim... Comprei ontem? Não, comprei hoje. Mas eu já tinha colocado pro freezer. Eu desci. Então é isso. Então, olha. Dá pra você... O pouco que vocês têm aí... Dá pra vocês fazer um... Um agradinho aí pra vocês mesmos. Se de repente vai alguém. Tá bom? É pra isso que eu estou aqui. Ó, pessoal. Coloquei salsinha. Essa daqui tá congelada. É o que eu tenho ali. E o nosso recheio já tá pronto. Tá? Eu não quero ele muito seco. Mas também não quero ele com muito molho. Então, assim, cremoso. Porque tem o creme ainda. Então, ele estando cremoso assim, tá ótimo. Tá? Então, eu vou deixar ele aqui de lado. Reservar. E agora nós vamos abrir a nossa massa. Tá bom? Porque o tempo que ela tem que ficar pré-assando no forno é o tempo desse recheio esfriar. Cheio de frango com bacon aqui pro nosso quiche. Pra nossa quiche, né? Pessoal, tô abrindo a massa agora. Já anoiteceu. Já são... Já 8 horas, gente. Mas vou colocar esse quiche no forno. Tá bom? Aí eu abri aqui entre duas folhas. Vamos aproveitar, né? E o barulho passou um pouco. E agora a noite de sexta-feira já viu. Gente, eu vou colocar aqui, ó, na forma agora a nossa massa. E vamos ajeitar. Vou furar ela bem, gente, pra não estufar, né? Porque ela precisa ser pré-assada pra ficar bem crocante e ficar assadinha, tá? Daqui não é uma massa de torta. É uma massa de quiche. Vou apertar bem aqui a massa aqui na forma pra ficar... Agora, essa exapara aqui, a gente só corta. Gente, eu continuo sem meu... Sem achar ainda o meu... O rolo, né? Do jeito que eu quero. Vou ter que ir lá pra São Paulo. Ó, a gente tira as aparas. Sobrou ainda um tantinho. E ajeitamos aqui. Vou mostrar pra vocês, né? Que ela ficou. Gente, como tem sombra aqui, né? Deixa eu entrar aí. Gente, olha. Então, agora eu vou fazer os furinhos aqui com o garfo, tá? E colocar pro forno em torno de 20 a 30 minutos, pra ela ficar meio que dourada. Mas não é pra assar, porque a gente vai entrar com o nosso recheio, tá? Eu faço o furo nela toda, porque eu tenho uma sorte de levantar... Gente, deixa eu falar. Essa massa, essa quantidade, dá pra duas dessa desse tamanho aqui, ou uma de 24, tá bom? Só que eu quero fazer aqui. Porque o meu recheio, pensava que até daria, mas eu quero fazer nessa daqui. Então, eu vou congelar a outra metade. Tudo furadinho, ó. Coloquei por dentro de outra, uma de pizza, e vou levar assim. Porque no forno, gente, falei, né? Tá muito forte aqui minhas bocas, então eu fico com medo de passar do ponto. Então, eu vou levar assim, tá? E como eu falei pra vocês, ó, sobrou essa parte aqui que eu vou congelar. Aí eu faço no final de semana que vem. Aí eu fecho. O que eu tenho aqui, ó, tudo que eu preparo e congelo. Com as sobrinhas das massas que até, às vezes, eu trago de cliente, sabe? Das diárias que sobram. Tem até uma ali que até quebrou, ó. Aí eu faço assim, deixo aqui. Com qualquer recheiozinho ou um patezinho, já dá pra servir assim, caso chegue alguém. Vamos ver nossa massa? Já tá no ponto de tirar. Porque ela ainda vai passar. Olha como é que ficou. Ficou retinha. Gente, ficou 30 minutos aqui mesmo, viu? No forno. Então, vou deixar esfriar pra vir rechear, tá? Meia noite a gente termina. Ai, pessoal. O que que eu não faço por vocês? Chegou a hora do nosso recheio. Nossa massa já tá fria. Do nosso recheio, não. Da base que vai receber o creme que vai receber o recheio, né? No caso aqui, como é pequeno, gente, tô usando três ovos. Vou usar três ovos, uma caixinha de creme de leite. Pode ser creme de leite fresco, mas também pode ser de caixinha, pode ser de latinha. E um pacotinho. Olha, gente, eu acabei usando mesmo, viu? Eu falei aí na frente. Falei aí na frente que eu ia pensar o que que eu ia usar, né? Porque o preciinho tava bom. Mas talvez eu use um pacotinho todo mesmo ou eu vou ver aqui, tá? Porque tem umas fatias de mussarela ali, também quero colocar. Então, serão a nossa base. Tchau, 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 tchau. Vou entrar agora com o queijo ralado. Esse creme é bem rápido, gente. É feito na mão mesmo, tá? Ó. Tá vendo? Nosso creme tá pronto. Aqui você pode acrescentar uma pitadinha de pimenta, casuqueira ou noz moscada. Acho que eu vou colocar noz moscada, gente. Ó, gente, eu gosto de usar essa que eu ralo na hora, ó. Aqui no raladorzinho, porque o sabor é mais intenso. Mas é pouco, viu, gente? Porque a noz moscada, ela é bem acentuada. Olha. Se meu irmão fosse comer, eu não ia colocar nada. Mas como ele não vai, então, se temperando aqui a gosto. Só não vou colocar a pimenta do reino, porque eu já coloquei páprica ali no molho, no recheio, né? Então, aqui já tá prontinho. Vou tornar, ligar o forno de novo pra ele ir aquecendo. Agora vamos levar pro forno pra assar, gente. Aí eu digo o tempo depois, tá? Ó, chegou a minha encomenda. Acabou de se llegar, ó. Vou mostrar pra vocês o que... A minha geleia que eu gosto. Gosto muito dessa geleia. Eu só encontro lá. E olha, pessoal. Por ser no lugar que eu comprei, tá? Aqui em São Paulo, o valor ficou muito bom, tá? Porque aqui no mercado, aqui do lado, eu dou, sem ter produtos assim, nessa... Nessa... Como é que eu posso dizer? Nessa qualidade, já fica nesse valor. Vou falar o valor pra vocês. Olha! Peraí. E também comprei, olha, gente. Não sou... Não sou muito chegada. Se eu passar sem, tá tudo ok. Mas, comprei. Ó. Como vocês sabem que eu não sou fã de chocolate. Não sou lá essas coisas de chocolate. Passo muito bem sem. Eu gosto mais das frutas cristalizadas. Então, comprei. E só como se for também da Baldur. Mas, gente. Olha aqui o que eu queria mostrar pra vocês. A minha geleia, gente. Ó. Minha geleia importada. Geleia de laranja mesmo. E eu gosto dela por quê? Porque vem os pedacinhos, gente. De laranja. Tá entendendo? E é sem açúcar. Eu achei que tava num preço bom. Então, já comprei já duas. Porque, ah, meu Deus. Não vejo a hora da manhã tomar meu cafezinho. Que eu até fiquei esperando. Quando eu recebi o e-mail que ele chegaria hoje. Porque tava previsto no dia 2. Chegou hoje. Hoje é sábado. Viu, pessoal? Então. Então, graças a Deus. Eu, assim que eu acordei, recebi o e-mail. Hoje eu acordei até mais tarde. Mas eu não aguentei de fome. E tomei café. Então, amanhã. Vou abrir com vocês aqui, finalizando o nosso vlog. A nossa... Gente do céu. Eu já falei aqui, numa live aqui, que agora, hoje em dia, eu não fico só na vontade. Sabe? Porque quando eu era empregada doméstica, eu ficava na vontade de comer as coisas e não podia. E o que eu recebia era a conta certinha. Para as responsabilidades. Então, eu não me dava ao luxo. Não que hoje eu possa me dar ao luxo. Mas eu decidi que eu não vou ficar mais na vontade. Me deu vontade de comer aquilo que eu servia. Que eu lavava os pratos. Que eu fazia. Preparava e não podia comer. Porque eu decidi que, hoje em dia, eu, Ana Lúcia, custa o que custar. Custe o que custar. Com a graça de Deus, eu vou consumir sim. Entende? Mesmo que eu compre um pouquinho. Mesmo que eu... Mas eu vou consumir. Como diz a minha mãe, a gente leva desse mundo o que se come. Então, essa... Uma eu vou guardar. E outra eu vou, já, amanhã, consumir. E o outro item, gente, foi o azeite. O azeite que eu ia comprar, para mostrar para vocês, não era nem esse aqui. Mas como eu vi que esse aqui estava num preço bem mais em conta. E por ser, ó, orgânico. Entende? Eu falei assim, nossa, que legal. Vou experimentar. Então, eu resolvi experimentar. Gente, como o óleo está caro, né? Como eu não uso muito a fritura. Só quando me dá vontade mesmo. Então, eu não comprei óleo. Passei por ele. Até cheguei a pegar. Ele disse, eu não vou dar nove reais no óleo. Sendo que... E eu uso mais, gente, quando eu faço bolo. Essa é a verdade. Mas, eu não quis comprar óleo. E... Assim, eu até evito mesmo as gorduras, né? Por causa da pedra. Então, quero ficar só usando o azeite. Gente, se eu tiver que fazer bolo, como eu fiz esse último agora. Fazer com margarina. É... E tá tudo ok. Margarina, né? Porque nem manteiga também, né? Então, gente. Esses foram os itens que eu pedi aqui, tá? Então, pessoal, ó. Vou passar. Vou falar o preço agora pra vocês. Gente, com frete. Tô aqui com frete, gente. Ficou R$ 119,64. Por ser da Casa Santa Luzia, ó. Importado. Porque lá é uma... Eles vendem produtos importados. Saiu lá do Jardim Paulista, ó. Da Alameda Lorena. Eu não achei que ficou caro. Entende? Se eu fosse comprar a geleinha de marca aqui de mercado. Com azeite mais coisa. Então, não ficou... É... Não ficou aquém. Então, chegou aí minhas cumprinhas que eu estava esperando. Graças a Deus por ela. Que eu possa... Deixa eu falar aqui, ó. O nome, ó. Costa Douro. Azeite de oliva extra virgem. Orgânico, tá? Eu estava aqui higienizando, lavando. Apesar que eles vêm dizendo que lá eles passam por esse processo de higienização. Mas eu sou meio descrente das coisas, né? Ó, gente. Hoje tá clarinho, né? Então, gente. Deixa eu falar aqui. Como o nosso vlog é de conversa. Também. Vamos pedir a Deus, né? Que as coisas não fiquem no volte, né, gente? Nessa segunda onda aí. Que as coisas não fiquem tão difíceis. Porque já diminuíram, sabe? Meus pedidos de diária. Acho que o povo fica com receio, né, gente? Do que vai acontecer e tudo. Aí ficam se segurando, né? Daqui a pouco o Natal tá aí. Então, só Jesus na causa, viu? Só Jesus na causa. Ó, o creme ainda tá bom. Um dia pro outro, gente. Se segura, tá? Aqui, ó. Mas a gente vê aqueles pratos, né? Na televisão, na internet, anunciando o quiche disso, o quiche daquilo. E é uma coisa tão simples de fazer. A única coisa que muda mesmo, gente, é o que eu falo, o quicheio. A base do creme é essa. Ovos, queijo ralado e creme de leite. Você pode usar tanto creme de leite fresco como creme de leite comum, tá bom? Então, ovos e queijo ralado. Que também pode, o que você tem aí, se for de caixinha, ou ralado moído na hora, tá? Então, agora eu vou levar pro forno. Eu não pré-aqueci. Não pré-aqueci, liguei o forno agora. Vou levar o forno bem baixinho e vigiar. Aí eu trago pra vocês, porque minha mãe vai vir buscar. Gente, eu vou finalizar esse vídeo hoje. Eu já tinha falado, quando eu mostrei os produtos. Eu disse que ia finalizar amanhã, no café da manhã, né? Mas não, vou finalizar hoje. Porque se vocês quiserem fazer amanhã, dá tempo de vocês pegarem essa receitinha aí. Com o que vocês têm aí e fazerem. Usem a imaginação pra vocês fazerem o recheio que quiserem, tá? E eu não mostrei a massa pré-assada, porque eu já tinha mostrado de ontem. Então, fica valendo. Tô igualzinho. Gente, eu vou cortar aqui pra vocês verem. Então, ficou assim. Mas eu vou tentar cortar aqui, gente. Minha bateria já está arriando já. Cortar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Já tá falando aqui. Que delícia. Espero que façam aí, gente, ó. Pra esse final de semana ainda aí de vocês, tá? Olha que delícia. Coisas de Maria. Eu fiz. Peguei a sua ideia aí, né? E fiz aqui com o que eu tinha. Um beijo pra você também, querida. Beijo, pessoal. Obrigada por assistir aqui o canal, viu? Gente, olha que delícia. E olha que eu não gosto... Não sou muito fã, viu? Mas, gente, ficou muito gostosinho esse tempero desse frango, desse jeito que eu fiz. Gente, faz aí. Ficou levinha, sabe? Ficou tudo levinha. Não ficou aquela coisa pesada, enjoativo? Façam aí e comentem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto